Bom dia! Hoje é o nosso terceiro dia aqui em Tóquio E hoje estamos indo para o outro lado da cidade A gente está se hospedando em Shinjuku Perto de Shibuya, perto de Yoyogi Yoyogi, não sei como fala E hoje nós vamos para o lado lá de Ueno De... que mais? Hoje a gente marcou para fazer o walking tour São quase 11 horas da manhã A gente marcou de estar lá às 1h30 E acho que vai ser bem legal A gente adora fazer walking tour pela cidade que a gente vai Porque eles vão contando toda a história E vão te levando em vários pontos mais turísticos Para você conhecer Então facilita muito E é isso, chegando lá eu mostro mais para vocês E... E é isso? E é isso? É o primeiro que eu vou falar Quando tiver a volta A gente está sendo muito japonesa Nossa! A gente consegue comprar tickets sozinha A gente acha as linhas sozinha do Petrô E é tudo escrito em japonês Olha isso daqui E aí, eu vou passar em um lugar super bonitinho Tem tipo uma galeria aqui dentro Tem vários restaurantes Vários estandes assim de comida O meu, eu achei que era um iogurte natural Alguma coisa assim, mas não É um sorvete, tem bolo aqui embaixo Tem suculis no meio E frutinhas em cima E bebeco É um café É um gelado Mas parece um chá Um chá Tá bom? É estranho Eu fiquei tão empolgada que eu até acabei esquecendo de falar durante o tour Para quem vai viajar, essa é uma dica muito importante para você anotar Basicamente, o walking tour Como o próprio nome já diz É um tour feito a pé Onde o guia te leva para os principais pontos turísticos E vai te explicando sobre cada um deles De uma forma bem descontraída e bem interessante Normalmente, esses tours são de graça E no fim você oferece a quantia que você puder ao guia Na maioria das cidades grandes, você vai encontrar esse tipo de tour Então vale a pena jogar no Google e marcar um passeio Para descobrir as curiosidades do local que você pretende visitar Estamos aqui em um lugar onde tem vários deuses diferentes Vamos explicar isso que a gente... Então, ele tinha comentado que tem duas religiões, né? E tem os templos e tem esse daqui que na verdade eu não lembro o nome do inglês E é engraçado que são vários templos Cada um deles é para uma coisa Então tem o do dinheiro, tem o da saúde, tem o do safety, né? Que é da segurança, né? E, cara, é muito legal E ele falou que todos os prédios foram destruídos na Segunda Guerra Então ele se reconciliou tudo isso É impressionante, mano Porque é muito bonito Nós estamos dentro do Weno Park E olha que linda essa visão Bom, para quem não sabe, esse é o Weno Park É onde a gente vê aquelas fotos cheias de cerejeiras E é um dos parques mais famosos de Tóquio Infelizmente a gente chegou lá duas semanas antes de começar a florescer Mas não tem problema não Quem sabe ano que vem a gente não volta Decidimos vem comer uma coisa que eu ainda não sei o nome Mas... Parece um pastelzinho de Belém Acho que chama Daifuku O que significa pastel de Belém? Pegamos um tradicional e um chocolate Vamos ver se isso aqui é bom Porque eu não tenho nem noção do que seja isso Hum... 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 Divino? É muito bom É muito bom Come isso Tá, deve escolher para o Binti Porque é um melé japonês Pedi um bolinho de batata com arroz e queijo Basicamente gostei de quase tudo que eu comi hoje O omelé eu não gostei Porque na verdade eu não gosto de ovo Acho que o omelé tinha sido bom Mas não foi Aí o bolinho de arroz com queijo estava muito gostoso Os bolinhos lá doces estavam uma delícia também Parecia tipo um petit gâteau Muito bom É isso O que eu comi hoje estava... E aí E aí E aí Sabe como a gente descobre o sabor das coisas? A gente pega o item e faz assim, ó. Aqui eu vejo uma plantinha verde. Tem azul também, porque é mais rosado. Esse é de salmão. Esse não dá pra ver o conteúdo. Esse aqui é um cemitério que fica do lado de um templo e que fica junto com a escola também. Nas três anos anterior. Eu nunca tinha visto um cemitério japonês. Temos um sensor de tempo. E antes de entrar no templo, eles lavam as mãos aqui. E esse caldeirão de incenso é onde eles jogam o incenso neles mesmos. Onde é que eu resolvi comer isso daqui? Não tem cara de ser gostoso. Deixa eu ver se é fofinho. Fofinho. Morde. É doce. Doce com carne de porco e queijo e vegetais? A massa é doce. Cimenta. Pera, quero só que ele é de carne de porco. Hum, faz um pãozinho. É bom. Achei interessante porque esses bairros mais residenciais não tem calçado. Sempre tem uma faixa tipo essa e no outro lado da rua pra você andar. Aqui no McDonald's tem essa tortinha de chocolate e tem uma que é de chocolate com amêndoas. É a coisa mais deliciosa que eu já vi no McDonald's. Olha no meio. Ele é cheio de chocolate. Ai, não dá pra cortar. Dá pra ver, será? Enfim, se vocês vierem pra cá, peçam isso porque vale a pena. Estamos aqui no Sky Trip. É um lugar muito alto. Eu não sei quanto mais isso tem, mas vou deixar aqui embaixo pra vocês. E a gente veio bem na hora do Porto Sal. Então tá muito lindo. Dá pra ver a cidade toda. Até um monte de food dá pra ver daqui. Música 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 Esse foi um dos filmes mais tristes que eu assisti na minha vida. Eu chorei tanto. Lembra, amor? Música 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 Acabamos de comprar nosso ticket para o Monte Fuji. Música 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 Obrigado.